Boa jogada do Douglas, posição legal do Souza, saiu do goleiro, olha a chance do primeiro gol, se ele cruzar o Jorge Henrique faz! GOOOOOOOL! Jorge Henrique do Corinthians! Claras e taticamente falando também, olha a bobeira da defesa, sobrou para o Jorge Henrique para fazer o segundo! GOOOOOOOL! Jorge Henrique do Corinthians! Marcilio Neto, marcado ali pelo Rã, puxou para o pé esquerdo, bateu cruzado na área e o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Para todo o Brasil, menos a região Nordeste, Nordeste vai ficar com o jogo entre Sport e LDU, olha o cruzamento para o desvio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Corinthians! Jorge Henrique! Vem a cobrança do Christian, bola pelo alto, o Jorge Henrique! GOOOOOOOL do Corinthians! Jorge Henrique, camisa 23! Está certo o mano de chamar a atenção para o cima para que o policiamento peça para o torcedor parar com isso. Olha a bola do Dentinho. Está normal agora a posição do Jorge Henrique. GOOOOOOOL Jorge Henrique do Corinthians. Esse movimento recebe o Sandro. Ajudou o sistema de marcação e conseguiu retomar a bola para o Corinthians Douglas. Jorge Henrique. Na esquerda ele tem o Marcelo. Viu. Tocou. A bola foi esticada. Marcelo Oliveira chegou. Conseguiu sair da marcação. Vai para o fundo. Faz o cruzamento. GOOOOOOOL Jorge Henrique do Corinthians. Ninguém vai aliviar, né? Não pode ser violento, mas aliviar ninguém vai. Olha ele ali. Ronaldo protegeu. Tocou na esquerda. Vem o cruzamento do André. O toque de cabeça. GOOOOOOOL Jorge Henrique do Corinthians. Jogou na esquerda para o Ronaldo. Vai para cima do Henrique. Olhou para a esquerda. Fez a inversão de jogo. Boa bola para o Jorge Henrique. Driblou o goleiro. GOOOOOOOL Jorge Henrique do Corinthians. Olha a jogada do time do Corinthians. Dominou o Elias. Abriu na direita. Chega com perigo. Jato. Passa o cruzamento. GOOOOOOOL Jorge Henrique do Corinthians. Ralf vem cruzamento. Vem bola para a área. Para o Ronaldo. Cortou o Godri. Checo. Checo do Jorge Henrique. Pé direito. GOOOOOOOL do Corinthians. Jorge Henrique. Número 11. GOOOOOOOL. Dentro do gol o Danilo. Partiu o Checo. A movimentação dentro da área. Checo do Corinthians. GOOOOOOOL. 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 Jorge Henrique do Corinthians. E faz a proteção. Trabalha com o Alessandro. Puxou para o pé esquerdo. Pode bater para o gol. Preferiu tocar para o Jorge Henrique. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL do Corinthians. Jorge Henrique. Lá no Mineirão. Atlético Mineiro 1. Fluminense 0. Olha a chegada do Jorge Henrique no rebote. GOOOOOOOL do Corinthians. Ed, Jorge Henrique. É um minuto e meio. E o jogo. Autorizado perto da esquerda. Bate a bola. Fechado. Desvio. Gol do Corinthians É de Jorge Henrique É um minuto Subiu e afastou Ralf Armeiro e Allen brigaram pelo rebote Ganhou o time do Corinthians Bruno César, Bruno e Allen Disparou Jorge Henrique Pela direita Bruno César, bola pra ele Chegou cruzando pro Jorge Henrique Gol Jorge Henrique Do Corinthians E que contrabaque Arrou o Corinthians Juscelet Passa sufoco o Goiás O Corinthians vem pra cima Perdia no primeiro tempo Empatou no final da primeira etapa Virou no começo do segundo tempo Boa bola, bola pra área Voltou o rebote de Jorge Henrique Gol do Corinthians É de Jorge Henrique E ali o Bruno César Já saiu pra receber de pé direito Joga a bola pra trás Toque de pé direito Gol 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 Do Corinthians Jorge Henrique Jorge Henrique Tem o grudo aberto na direita Grande chegada do Jorge Henrique Dominou, bateu pro gol 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 Aço Jorge Henrique Do Corinthians Juscelet Ele chutou pouco de fora da área Ele chutou pouco de fora da área Ele não tenha tido espaço Moacir Cruzou Jorge Henrique Gol 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 Do Corinthians Vai pra cobrança de escanteio O Fábio Santos Bola pra dentro da área Pra marca do pênalti Lá em cima Pra tirar o William Pega o rebote Moraes Rolou na direita Pro William Bateu lá pra dentro da área Na chance do gol Jorge Henrique Dominou, bateu Gol Jorge Henrique Do Corinthians Reboções negros, meias brancas Mexe na bola O time do Corinthians Começando Pra você que gosta do campeonato brasileiro As emoções de Corinthians E América Mineiro Já estamos na décima quarta rodada Do campeonato brasileiro De pontos corridos Aqui o confronto Do líder Corinthians Contra o último colocado O América Mineiro Primeira participação Do Jorge Henrique Aí o Emerson Veio por dentro Ganhando o William Rocha Bola pra direita Pro William Arrescone Pé direito Gol Do Corinthians Jorge Henrique Bola no Danilo Ele é Nilson Passou Levou pro fundo Tem o Alex Dentro da área Também o Ierson Ele fez o cruzamento Olha o gol Gol Jorge Henrique Do Corinthians Do Corinthians Do Corinthians Corrente Quando o Corinthians Domina lá na zaga Mas não consegue Tomar a bola É uma marcação E não é muito agressiva Boa bola do Danilo Tocou pro Jorge Pro Jorge Henrique Gol Gol Jorge Henrique Do Corinthians Devolve pro Emerson Sheik Jogou no Paulinho Ele mesmo deu certo a jogada Emerson Sheik, já na área o cruzamento GOOOOOOOL É do Corinthians Jorge Henrique Ainda não retomou a posição de titular Porque agora a briga é com o Paulo André E com o Gil Chicão foi campeão mundial Mas agora, nesse momento, ele é reserva do Corinthians E olha o Emerson, vai fazendo o fio Ele invadiu a área A bola sobrou, Jorge Henrique A chance do gol GOOOOOOOL Do Corinthians É dele É de Jorge Henrique Aos 42 do segundo tempo Mandou aqui na direita pro Jorge Henrique Olhou pro gol Vem a batida GOOOOOOOL E é do Corinthians É de Jorge Henrique Eeeeee Eeeeeeeeee